E aí, estamos em BH, passamos aqui pra comer, que delícia, né amor? Primeira vez que a gente vem numa churrascaria, a gente nem sabe fingir costume, entendeu? Gente, muita opção, cara, olha isso, que delícia, não pode comer muito se não tem que comer a carne. É verdade. Nossa, muito bom trabalho, viu? Gente, eu acho que a churrascaria é assim. Tem esse brinquedo aqui, ó, o Lorenzo não pode mais ver, gente, brinquedo assim que ele quer brincar. Olha lá. Ai, não, meu Deus. O que é isso, gente? Ela tava doidinha pra mim sentar aqui. Tá pulando? Olha isso. Olha o meu dedo da coisa. O que é isso? Ela tava aqui até assim, ó, louca pra poder... Aí, ajuda ele. Ah, foi. Ó, devagar. Devagar. Pula não, neném. Pula não. Não. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Aí ela quer mais, olha isso. Pula, irmão. Devagar, né? Aí, olha isso. Ela aguentando. É, filha. Pronto, gente, era isso. E ela quer pular, entendeu? Ela quer que pula. O negócio dela é pegar fogo. Ela quer pegar fogo. Chegamos em casa. Glória a Deus. Fomos na paz do Senhor. Voltamos na paz do Senhor. Gente, viajar é bom. Mas estar em casa é maravilhoso, né? Fala a verdade. Gente, olha essa decoração. Vai fazer um mês. Dia 29 faz um mês, né? Cara, e sair em casa também é muito bom. Fala aí. Olha, eu tô preparando o banho das crianças. Eu cheguei. A gente chegou, na verdade. 5 e meia a gente chegou, né? A gente passou pra almoçar. Daí a gente desceu lá na nossa casa. Que a gente não aguenta de ansiedade. Gente, nossa. Vocês vão surtar quando vocês verem o diário de obra. Mano, eu surtei quando eu vi. Juro. Tem muita novidade lá. E por aqui, gente, casa Plim, né? Até a gente chegar. Agora vai começar a bagunça, entendeu? A sala tá mais bagunçadinha. Mas a cozinha tá ok. Só que agora a gente vai tirar tudo do carro. Colocar aqui. Imagina. Agora que começa a confusão, entendeu? A gente já deixou o carro aqui, ó. Fica mais fácil. Nossa varandinha. Essa poeira, como sempre. E o carro, gente. Do céu. Olha isso aqui. A situação cheia de areia. O carro vai ter que pular na jata. Juro. Porque sem condições. Olha isso. Manda esse carro aí. Olha isso. Passou os carros. Muita coisa. Eu dei coisa até que eu não precisei. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Tchau. 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 Lembram que eu tinha comprado algumas sandinhas pra ser suja celular? Gente, olha o que ela fez. Ela virou tudo. Olha isso. São as presilhinhas de borboleta. Olha que fofura, gente. Coisa mais leidinha. E aí, tem esses aqui também, ó. Que são umas buchinhas. Não foi essas, gente. Que eu escolhi. Eu tinha escolhido umas igual as delas, sabe? No tomzinho pastel. Ai, como é que abre isso daqui? Como é que abre isso? Como é que abre isso? Como é que abre isso? Ixi, não quer abrir. Olha como que é. Essas são bonitinhas, mas não era assim que eu tinha pedido, tá vendo? Mas são muito fofas, né? E essas daqui, ó. São de pompom. Tá claro. Espera aí, filha. Tem igual as cores. Tá vendo? Eu achei muito lindo. Eu achei muito lindo.